E aí galerinha, você que tá curtindo o nosso trabalho, estamos aqui com o jogo Shenmue Capítulo 2, esse jogo foi um dos melhores jogos que eu joguei no 128 bits no Dreamcast, saiu a versão dele também para o console Xbox que comprou a franquia, mas aqui você está podendo jogar o console 2 na sua plataforma, Playstation 4, Xbox One e o 3 financiado pelos próprios admiradores do jogo, ok essa parte aqui é bem interessante para você treinar seus golpes, vou abrir aqui a lista de comandos de golpes, esse chute aqui eu deixei no máximo, que é pra taisy chute, aí vou treinar nos outros golpes, gosto muito desse golpe aqui, chute turvão, esse golpe aqui meu amigo, também deixei no máximo, então a dica para você deixar esses golpes no máximo, é você escolher um golpe, aí você treina ele, sai do mapa e volta para o mapa, então eu vou treinar aqui a palma de ferro ó, estou aqui ó, é um golpe onde você usa soco e chute ao mesmo tempo, que foi ensinado por esse mestre de taisy chuan, a gente vai ver aqui ó, tá no... então a gente vai ver aqui ó, tá perto do O, a gente vai ver depois que treinar ele, como é que fica, você vem aqui ó, e nesse mestre de taisy chuan, e a dica é, se você quer treinar o golpe, você vem aqui várias vezes, sai do mapa, volta para o mapa e treina com ele não, tá palma de ferro, você dá um passozinho pra trás, e vai dando ela sequenciadamente não, já está perfeito ainda, você precisa de mais Kung Fu, precisa de mais treino 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 Isso foi perto. Precisa mais treinamento. Não é perfeito ainda! Precisa mais Kung Fu. Precisa mais treinamento. Não é perfeito ainda! Precisa mais Kung Fu! Precisa mais treinamento. Não é perfeito ainda! Hum... Eu quero ir para o Manmoh Temple. Que caminho está a descartar? Vá para a esquerda, onde as ruas estão. E tem que ter pessoas e o Wiseman que eu entendo. Deixar o máximo e treinar com paciência. Deixar o máximo e treinar com paciência. Aí você treina o golpe que você estiver mais interessado. E outra. Não esqueçam de salvar. E sobre treinar comigo. Aí você pode dizer sim ou não. Deixar o máximo e treinar com paciência. Tudo certo. Vamos fazer isso. Ah, maravilhoso! Vamos iniciar! Meu amigo, eu já tentei acertar esse velho de tudo quanto é jeito. Esse mestre está enchendo de tudo quanto é jeito. Deixar o máximo e treinar com paciência. Deixar o máximo e treinar com paciência. Isso aqui é a palma de ferro. Não está perfeito ainda! Você precisa de mais Kung Fu! Precisa de mais Kung Fu! Não está perfeito ainda! Ne a perfeita ainda... Você precisa de mais Kung Fu! Como é isso aqui? Precisa de mais kung-fu! Não está perfeito ainda! Precisa de mais kung-fu! Precisa de mais Kung Fu! Não está perfeita ainda! Você precisa mais Kung Fu! Beleza o chute! Cuidado! A gente vai terminar esse golpe. Vamos continuar. Eu já tentei acertar esse coroa de todo quanto é jeito. Esse Mestre Itaixixuan. Pronto, a gente vai terminar esse golpe aqui. Ficar repetindo ele várias vezes. Dois toques pra frente e dois chutes. Se você der dois toques pra frente e um chute, ele só dá um disparo. Ah, está dando dois agora. Subiu do nível. Beleza o chute! Essa foi perto! Uma surpresa! Se espera que ele vai ter mais. Seu peso está bem mudado. Claro que ele está treinando pra caramba. E aqui o golpe é multidirecional. Muito rápido! Se você der apenas um toque, ele só dá um chute. Dois toques pra frente e um chute. Se você der dois toques pra frente e um chute. Já? Terminou? Vamos ver aí. Se subiu o nível do golpe. Eu quero ir para o Manmo Temple. Pronto. E daqui, a gente vai para o Manmo Temple. No próximo vídeo. Vai seguindo a saga aí.